E aí, manos! Tranquilo? Eu sou o GQ, estou aqui trazendo, rapaziada, mais uma gameplay pra vocês, dessa vez aqui no Brick Riggs, e tô aqui com o meu parceiro Machine pra mais um arremesso de carros, meu parceiro. E se liga só, maluco, eu já tô com a nave espacial do Billy Allen, tiozão, se liga só, o que que tá escrito aqui? GQ, certeza, mano, desce aí, ô Machine. Certeza, mano, o cara tá com um golfinho, mano, dando um... É um tubarão, homem. Isso não é um tubarão, mano. É, fi, ó, até a cauda dele mexe lá atrás, homem, ó. É tipo um peixe fora d'água, né, mano? Certeza, Machine, não, manda um salve pra nós. Salve, galera, tamo junto. Isso aí. Inscrito, inscrito. Sai fora, rapaz. Machine, não, o que que você acha? Hoje vai dar eu ou vai dar você na brincadeira aqui, meu parceiro? Tem que dar eu, né, fi, porque você só rouba, né, homem? Ah, já começou, ó lá, galera, o Billy Ladrão nunca... Ah, Machine, vai cagar, tio, na moral. Hoje é eu que vou ganhar isso daqui, parceiro, se liga aí, maluco. Galera, passa no canal do Machine que ele também tá gravando esse vídeo aqui, beleza? Tamo junto aí e comenta lá, testam. É nóis. Vamo lá, fi. Vamo lá, parceiro, ó, vamo fazer o arremesso aí. Primeira rodada aqui, galera. O Billy Banheirona aqui... Ah, mano, para, fi. Para, mano. Nossa senhora, galera. Ô, na moral, eu tenho labirintite aqui, parceiro, eu vou ficar louco, mano. Bora. Nossa, mano, deixa você quando você tiver um carro desse, viu, fi? Quando você tiver com a nave espacial... Tá bom. Morre aí, otário. Ah, você só rouba o quê, mano? Que palhaçada, tio. Falei pra você que eu tenho labirinto aqui e o mano ficar fazendo o meu carro rodar, rapaziada. Ó lá, olha que ladrão, mano. Beleza, ladrão. Cê é louco, fi. Vai, machinão, bora, bora, fi. Bora, bora, bora. Ô, o cara nem consegue... Não, eu não vou esperar, não, fi. Eu já tô indo. Bora. O cara nem espera, fi. Já foi lá. Nossa senhora. Bora. Ah, não acredito. Eu nem vi esse pedaço. Nossa, machinão, caiu inteiraço, mano. Eu vi ali, ó. Caiu inteiraço, machin. Nossa, nunca mais. Tá bom, tu acha que eu não vi, é? Nunca mais, parceiro, nunca mais. O tubarão tá inteiro aqui, fi, ó. Não, isso daqui você restaurou? Eu fiz essa aqui, eu não vi, né? Ah, restaurei nada. Mano, olha isso. Sem nenhuma peça, ó. Primeiro ponto é meu, primeiro ponto é meu, é isso. É nada. Ladrão. Parceiro, me fala, que hora que você viu alguma coisa? Você tava lá em cima, mano. Não, fi, você roubou, Ian. Roubei, machin, jamais, parceiro. Eu vi ali, fi. Ah, sai dessa, mano. Olha as ideias desse cara, rapaziada. Mano, mano, meu carro não quebrou uma peça sequer, mano. Já você foi 100 real, 100 real, 100 real. Ah, sai fora, maluco. Pelo amor, galera. O cara só rouba, tiozão. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, que carro feio. Meu Deus, velho. Deixa eu ver se tem farol. Nossa, assim, ó. O negócio parece uma joaninha, mano. Certeza, rapaziada. O cara só quer roubar, fi. Ticolé é muito bom. Certeza. Vou pegar um outro aqui, fi. Certeza. E, rapaziada, já comenta aí time Dolinho ou time Kidão. Só pra lembrar, eu sou o Dolinho e o ladrão ali, né. Já dá pra vocês saberem, né, o Kidão, né, mano. O ladrão eu sei, fi. Bora, fi. Eu já tô no Billy Releva aqui, ó. Nossa, isso aqui é Night Club, né. O que é isso? Isso aí é um carro de bagulho de antirradio, de atividade lá. Nossa, o espelho é vermelho. O negócio é tudo fluorescente. Cê é louco. Certeza, é pros raios, outras vias, lesas. Bora, Dolinho. Acelera essa tarimba, velho aí, homem. Acelera a talimba, talimba. Bora, homem. Mano, eu tenho um nome pro seu carro, mano. É a garimbalda, mano. Acelera, homem. Cê lembra da garimbalda, mano? Certeza, mano. Certeza, galera. O cara tá pilotando a garimbalda, mano. Certeza, tio. Mano, por que você vai todo desgovernado, imagine? Não dá pra entender, galera. O cara fica de um... Olha lá. Não aconteceu nada com o meu carro. Ih, cheirinho de vitória, hein. Aham, vitória. Olha o tamanho dos carros. Mano, a brincadeira é o arremesso de carros. É o carro que chega mais rápido lá embaixo, ó. Tá bom, né. Não sobrou nada da minha carroça, mano. E aí, fi? Ih, ladrão demais, mano. Ih, morreu. Morreu, Machini. Ah, morri em nada. Boa. Olá, galera. Aham, seu ladrão. Cheirinho de vitória, meu parceiro. Ladrão. Tá bom. Tá bom. Sem real, sem real, fi. Sem real. Beleza, ladrão. É nóis. Tamo junto, hater. É nóis, ô hater. Eu tô com a carroça. Que feio, hein, mano. Vambora? Meu, não anda quase nada, homem. Eu vou ter que ir teleportando lá. Não vai, não. Tem que ir andando até lá, fi. Amanhã você chega, beleza? Olha o meu, Machinião. Ele vence esse terreno aqui como se não fosse nada, mano. Ah, olha o negócio aí, tô. Pera aí, homem. Você já vai roubar, fi. Eu já vou até parar aqui na ponta que você vai roubar. Então vai, vai. Vai você primeiro. Eu sempre tô indo na frente, vai. Vai, homem. Vai na frente aí, vai. Só pra ver como é que você vai, vai. A maioria eu tô indo na frente, mano. Bora, Dolinho. Vai, fi. Vai, se joga aí. Ai, que filha da mãe, mano. Cara, é muito ladrão. Nem pra ir na frente o cara vai, mano. Nossa senhora. É. Tá muito difícil, hein, mano. Eu acho que tem mais peça do seu carro que... Ah, o seu quebrou mais, Machini. Não, quebrou mais nada. Lógico que quebrou, fi. Olha o meu lá. O meu só caiu as rodas, mano. Ah, só as rodas. Olha o tanto de peça voando. Mano, aí, ó. Mano, o seu quebrou mais. Olha lá. Agora sim, ó. O seu quebrou mais, fi. O meu quebrou mais. Olha o seu, mano. Não, fi. O meu tá mais inteiro. Olha o tamanho do tanque ali, fi. Tá inteiro. Você ainda tem coragem de falar que o seu tá mais inteiro. Olha o meu. O meu sobrou toda a cabine. Não, essa daqui eu ganhei, fi. Não, ganhou nada. Olha, sem contar que eu fiquei aqui de boa aqui, ó. Tipo, mano. Não, fi, você não admite. Mas ficou de boa. É, ficou de boa nada. Você perdeu. O meu carro transmite segurança, tá ligado? O seu não transmite nada, mano. Tá ligado? É bom, fi. Eu ganhei. Se tu quer roubar, se tu quer... Alunão vai roubar, então nós roubamos. Pelo amor de Deus. Toda vez você vai com o mesmo carro. Ah, galera. De novo ele com essa balsa aí, mano. Vambora, vai, mano. Eu já fui lá pra frente, Almo. Tenho que arrumar ela. Você é muito ladrão, na moral, mano. Você vai com o mesmo carro toda vez, machinho. Que ladrão? O cara só tem um carro no inventário dele, mano. Você é louco. Isso aqui nem é carro, fi. É uma balsa. Ah, é certeza. Mas aqui o nome é batalha de carros, não batalha de balsa, fi. Isso aqui não é batalha de carros. Isso aqui é lançamento. Como é que é? Não, é arremesso de carros. É isso aí, Almo. Então. Isso aí é um carro? Não. Nossa, meu carro é muito baixo. Tô morrendo toda hora, fi. O cara é mó xeré aqui, mano. Você é louco. Vamos lá então, né, galera. Vamos ganhar humildemente aqui, ó. O meu tá planando, fi. Beleza. Olha o ladrão lá, ó. Olha o ladrão aqui, ó. É nóis, ô, hater. Olha aí, mano. Eu não acredito. E aí, fi? Beleza, homem? Ah, beleza, beleza, mano. Mano, como que você tem coragem de dar risada sendo ladrão, mano? Não, sou ladrão, vi. Eu jogo inteligência. Pô, na moral, você consegue dormir de boa depois, mano? Sabendo que você roubou, mano? Fih, é inteligência, fi. Eu durmo rindo da sua cara. Nossa, aí você desafiou o pai, na moral, mano. Bora? Bora, homem. Então vamos. Ah, você tá com balsa agora também, né? Ah, que balsa, mano. Esse aqui é um carro da Hot Wheels, fi. Aham. Bora, ó lá. A minha balsa anda, pelo menos, né? Bora, ô xeré aqui. Vai, fi, bora, bora. Eita, mano. Tinha uma pedra aqui. DNA andada. O cara vai com carro tanque. Meu Deus, mano. Porque carro dele nem vai quebrar, rapaziada. Eu tô vendo aí, homem. Você roubar. Roubar? Onde, mano? Quebrou quase nada, tio. Quebra, 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 quebra. Ih, sem real. Olha lá, ó, ó. Olha o tamanho do carro. O carro tá mais inteiro que o seu, ó. Mano, você morreu, parceiro. Nada a ver. O meu nem quebrou, mano. Olha isso. Não quebrou, você restaurou. Restaurei aonde, fi? Quer ver como quebra? Você lembra aquela parte que eu falei pra você? Eu falei assim, machine. Quer ver como quebra? Eu vou catar um carro que é o feitiço contra o feiticeiro, mano. Entendeu? Vai mais uma? Mais duas. Mais duas e a gente encerra essa daqui, fi. Deixa eu catar. Tá bom. Tu vai ver só, fi. Pera aí. Cadê, galera? Cadê? Eu quero um carro bruto, mano. Já tô aqui com o meu smart car, parceiro. O cara nem catou o carro dele ainda. Olha aí, fi. Deixa eu guardar essa tarimba aqui, mano. Vai lá, guarda a tarimbosa aí do... Vai, bora, bora. Já tô de smart car aqui, fi. Vambora, tiozão. Vambora, rapaziada. Ticolé é muito bom. Eu vou ganhar desse ladrão. O machine vai perder e vai sair chorando. Olha lá, ó. Ó. Nossa senhora. Acho que deu ruim, hein? Ih, ganhei. Sem dúvida, ganhei. Ganhou nada, fi. Não se liga, meu parceiro. Ó, meu carro voando aqui, ó. Olha o tamanho do meu e olha o tamanho do seu, homem. Nossa, mas o meu quebrou bem, hein? Mas o importante é o quê? Taca as quatro rodas, galera. Ah, nada a ver, homem. Tô maior. Tô maior, fi. Olha aqui. Cadê o seu? Eu tô maior aqui, homem. O que tem que ser maior, fi? Não, você fez isso antes também, fi. Não, mano. O que eu fiz? Olha a diferença do senhor. Ah, só o choro. Não, o choro é livre. O choro é livre. É a última, fi. Então, se é pra roubar, fi. É a última, é a última, parceiro. É a última. Então tá. Então tá. Beleza. Beleza. Tá bom. Se tu quer que rouba, tá bom, fi. Vamos roubar, então. Você quer roubar, né, ô... É. Beleza, beleza. Você quer roubar, homem? Então nós roubamos. Não, beleza, beleza, parceiro. É nóis. Ele quer roubar, né, galera? Beleza. Já que é pra roubar, nós rouba, parça. Já que é pra roubar, nós rouba, tiozão. Você já tá lá, já, homem? Ainda não, parceiro. Você já foi lá? Você já foi? Não. Bora, vai lá já, homem. Peraí que eu tô procurando um... Alguma coisa aqui. Não, esse dolinho só rouba, fi. O cara não joga não, merda. Ainda ficava bancando rap ainda com os cabelos que enroscam a carrapicha ainda. Já tô aqui, meu parceiro. Só vem, tiozão. Chora, 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 chora. Eita, não é hora de dormir, não, fi. Eita, beijou o chão. Certeza, fica aí, maluco. Só olha pelo morro ali. Só olha o buco. Quero ver se você sabe, fi. Beleza, ladrão. É nóis. Eu indo na humildade aqui com o Chico Dragão aqui, mas de boa, parceiro. É nóis. Vai, bora, fi, bora. Vai voar, galera. Isso aí não é carro, isso aí não tem nada. Uma balsa também não é carro. Balsa é um veículo aquático, mano. Entendeu? Ó lá, ó. Nossa, deu ruim demais. Vai, fi, arremessa essa porcaria aí, fi. Nossa senhora. Ganhei. Ganhou nada. Ganhei sim, porque o meu não era carro. É. Ganhou nada. O meu não era carro, machine. Não, isso aí você roubou com isso aí. Não, aqui é arremesso de dragão, mano. Entendeu? Isso aí ainda anda, homem. Anda, lógico que anda, parceiro. Eu só preciso falar, voa, fi, voa, voa. Desce lá, desce. Continua descendo, ó. Continua descendo, ó. Olha ele me obedecendo. Para, para, olha lá. Parou, ó. Aqui ainda anda, homem. Ganhei isso aqui, tranquilo. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, fi. Ainda andou, tô dando em roda, ó. Aí, ó. Eu perdendo, homem. É isso, então, ladrão. Tamo junto aí. Ladrão é seu, homem. Você perdeu já. Caramba, rapaz, falou. Você perdeu. Valeu. Oh, my God. Oh, my God. If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. I know I was always reppin'. Oh, my God. My whole life. My words been my greatest weapon. I know I, I know I've been the ghost's greatest blessing. I know I was always reppin'.